Te seja a honra, Deus Te seja a glória Recebe o nosso louvor nessa noite A nossa adoração Tu te entregaste por nós Pagaste alto preço de cruz pela nossa vida Nós te louvamos, Pai Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Adore comigo, dizendo Tu és santo, Senhor Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Glória a Deus Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não revidou Foi traído e mesmo assim Ele perdoou Foi crucificado e morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou Que era Jesus, o Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lave e purifica Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Reclare com o seu coração Que Ele é Santo Que a Tua vida pertence a Ele A Tua voz é pra Ele O Teu louvor é pra Ele A Tua beleza é pra Ele Engrandeça o nome do Senhor Jesus agora Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir Toda a verdade Humilhado foi e não revitou Foi traído e mesmo assim Ele perdoou Foi crucificado, morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou Que era Jesus O Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lava e purifica Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Ele é santo, santo, santo és Ele é santo, santo és Meu Jesus tão adorado Repare que o Senhor é santo Santo, santo, santo és Santo, santo, santo és Santo, santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Santo, 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 santo és Aleluia Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Santo Ele é santo